E quando eu descer o cara é o Senhor, Deus está entrando uma hora e a senhora não teve condição de entrar Deus está fazendo o que a senhora não teve condição de fazer Porque Deus que te chamou, disse, Ele garante, aleluia É mentira que eu falei aqui só É verdade Hã? É verdade Você não estava lá na sua casa? Não Fala, essa é a tristeza Essa é a tristeza Só me acompanhou Só me acompanhou Até a gente curta Até a gente curta Porque eu não vou embora com ela Eu não vou embora com ela Você pode afastar Você pode afastar Você pode afastar Você pode afastar Mas está pensando Pedro na terra E de repente Os tésis examinou Os tésis fazendo o que? Por quê? Porque estava vendo o problema O problema maior do que a promessa Estava vendo o problema maior do que a promessa Diga aí Eu preciso ver A promessa maior do que o problema Eu já estou nessa casa? Já bateu um papo com você? Não Escute o que eu estou dizendo Deus está apagando uma história de fracasso Glória a Deus Porque quem olha para você Algumas pessoas olham para você E pensam que tu vai viver Aquela mesma vida que tu viveu Ela era a raça Que ela sai Só que eu sei de onde Deus me arrancou Eu sei de onde Deus me tirou E o seu coração Fala o meu coração Fala para ele Elevante Que ele é braçado E terra Que eu estou apagando Uma história de fracasso Elebra a massa Porque muita gente Pensou Eu lembro da massa Que ela cega A esse aí Vai morrer um traço de nós A esse aí Daqui a pouco a gente vai me dar notícias Que ele vai ficar preso Só que se eu sou profeta Que eu sei que eu sou O Espírito de Deus Fala para ele Fala para ele Que o sonho dele De ter algo próprio A lá da massa De ter presa própria Eu estou realizando Porque a luz foi vermelha Deus está trazendo tudo uma honra Eu fiz a pequena peça Você já me perguntou comigo? Não Já fui na sua casa? Não Não brinca aí Faz toda mentira Mentira o que ele falou Hã? Mentira Hã? A brava estava passando Mas atenção aqui moço Quando eu dei para ti Eu via como se você se transformasse Em um antitrito E eu falava Deus que risco Que negócio é esse Deus falava No meu coração Eu entreguei para ele Ele leva a cada uma certa Porque ele fez uma entrega E disse Deus A partir de hoje Eu vou me entregar Para o Senhor Eu não quero saber Dessa vida mais Tu sabe do que Deus está falando Rapaz Eu não quero saber Dessa vida mais Eu não quero participar Particinais Parem Abre porta Para mim Deus falou No meu coração Fala para ele A chefe da sábia Que o negócio Vai começar pequeno Mas eu vou abrir A estreca Lá Para a chefe da Ele Eu vivo Deus estava nesse sonho Rapaz Deus estava nesse projeto Deus disse Eu estou te dando A chave da loja Eu estou falando Para a massa De cama Para a massa E do que ele é Para a massa Se Deus está na minha vida Toma aí É bom Jesus Se o Senhor Pó na minha vida Toma aí Não Toma aí Olha Não Olha 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 A calabra Você está rodido Vai Deus Deus Bele para o Senhor Teijo Deus Deus a graça do novo tempo para você diga comigo assim eu vou dar muito orgulho para minha família essa oração Deus vai cumprir na minha vida e nós vamos agradecer escute olha o que Deus acaba no meu coração do jeito que Deus eu sou aquele rapaz por causa de uma mãe que clama Deus está alcançando filhos eu já fui lá na tua casa nós já começamos oi já bateu no papo para nós por alguma rede social sabe o que eu vejo eu vejo tantos problemas que eu sou ali tudo sabe o que eu não tinha começado eu vejo tantas dificuldades que a senhora não sabe para onde começar a senhora não sabe nem como trabalhar com a mente lá você está chorando? só que Deus está dizendo fala para ela ele vai que o Deus que trouxe ela para este encontro é o Deus que desmarca compromisso para estar aqui ele vai para ela que a partir de hoje essa lágrima é a última porque satanás não coloca a mão nos seus sentimentos satanás não brinca com os seus sentimentos mais porque se eu sou profeta eu estou ouvindo a voz de Deus essa semana eu tenho vontade de a senhora sumir tenho vontade de a senhora desaparecer tenho vontade de a senhora postar uma besteira eu não grito mais com tanto problema eu não grito mais tanta dificuldade só que o Deus de Israel está dizendo fala para ela que o que é dela não fica na mão de ninguém o que é dela não vai ficar na mão de ninguém o espírito de bom agente se levantou lá para tomar o que é Deus minha vai ter que saber que Deus ela nos pôr não não é mentira não é mentira a senhora perguntou alguém aqui alguém derrotou a senhora alguma coisa para falar para mim não então quem está falando Deus Deus no momento em que a sua vida ficou a do pé eu vi a Deus assinando algo que eu respeito eu estou andando para a sua vida estou vendo como se fossem correntes querendo prender a senhora todas as vezes que a senhora coloca um projeto no coração parece que levanta uma inveja grande e não deixa a senhora conseguir só que eu não estou dizendo projeto não eu estou dizendo quanto é grande só que eu via como se fosse um martelo eu não conseguia ver se esse martelo era de ferro não conseguia eu sei que ele batia essa corrente assim de cima e baixo e quebrada Deus fala para ela que eu sou Deus que vou guiar os passos dela porque quando eu olhei para ti eu vi a bandeira de países diferentes tira dela na sábia Deus falou falar que essa promessa quem cumpre sou eu não faça isso que ela não na sábia poxa o espírito de Deus está dizendo fala para ela que eu vou honrar ela no Brasil mas os maiores sucessos não vão estar no Brasil mas na hora porque é um sonho no coração dela não estou mentindo será que aconteceu com o crime não a gente já conversou com alguma rede social não o senhor está dizendo assim fala para ela que aonde a mãe dela tentou e não conseguiu eu lembro porque faz uma promessa sobre a tua vida diz o senhor como essa pessoa está no seu lado quero abençoar